e agora a gente tá indo para São Raimundo Nonato a gente vai mostrar para vocês hoje nesse vídeo a reação de todo mundo ao ver a reação do Paulo tá preparado para ir para casa para mamãe ver mãe vem ver mãe Abre aí para você ver ai que coisa linda e mancha ver meu amor eu volto com vocês para poder depois chamar o Valdemar para ver o segundo mas vim ver como é que tá seu velho amigo Paulo fala aí para ele só fala para ele como é que foi que tu o médico fez lá contigo tem um ponto lá dentro é foda quando não caroço de arroz para o nariz que é que alguém vem calma pessoal olha se eu não tô musculoso daqui assim ó pera aí ó olha lá ó agora a gente tá indo para São Raimundo Nonato e agora tá colocando meu amor você que tem alguns estudos enfermeiros e médicos explica por que você tá fazendo isso gente é só para proteger para não correr o risco na viagem cair algum cisco alguma poeira alguma coisinha no olho infeccionar isso é pior para ele e se infeccionar o que que acontece aí a gente tem que voltar porque aí só o professor não vai resolver eu não quero votar não porque aqui é que para mim pois é a família a gente vai mostrar para vocês hoje nesse vídeo a reação de todo mundo a ver a reação do Paulo com o olho é né sabe como é diabo e aí tá bem na curvatura que sai da sala da garganta pois coisa com a garganta não com o nariz assim com a garganta 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 essa vez vai só até na rodoviária a gente vai tentar pegar os coisas porque presta atenção a gente é um sapo se é tchau e falei tá tudo de boa aí tá preparado aí para casa para mamãe ver tá funcionando porque esse olho tá apagado né aí esse olho que é apagado olha pra ali olha olha ali ó ó e aí tá com isso é porque bate o olho na bola ele botou lá para segurar que a queda uma botão então a gente tá na rodoviária eu vou voltar com vocês só amanhã tá que é isso tamo junto e ela quer que o bombeiro acha aqui que ela tá com calor ela fica sem jeito valeu família é nós até amanhã que no caso ele tu vai colocar só algumas horas depois e vai aparecer lá em casa mas agora agora eu tô aqui na rodoviária falando com a câmera e o pessoal olhando pra mim entendeu tá isso valeu Antes eu vou voltar aí Bom a gente se soube E aí E aí E aí E aí Oi papai, oi papai, senti sua falta, tava com saudade, tava assim, eu também, eu bimimim. Achei a enfermeira a passar. Meu Deus do céu, eu não consigo, como é que tu consegue, querida? Não, não é normal. Mas tu não faz nem uma cara assim de nojo, nem nada. Porque é normal, porque eu acho normal. Não tô? Eu também não tô, não consigo. Coloca agora o colírio. Ó, sete dias a Tia vai colocar quatro vezes no dia o colírio, aí depois de sete dias a Tia só precisa botar duas. Nossa, eu aguento. Não aguento ali pra cá, hein? Com certeza a mãe vai ligar lá, que é muito pareada. Você tá vendo? Caramba, eu tô aqui. Ai, toma só. Tu, Valdinei, tu e nada, é com a mesma coisa. Com amor mais nessa situação, ué. Eu não consigo, não tenho noção, eu tenho um celular. Eu acho que eu sou minha Lara, fobia sangue. A Lara que é fobia sangue é tua, a Lara não tem não. A Lara que foi que a Lara desmaiou, né? Quem ganhou sangue de bode. Ah, foi, família. Puxa o bodizão pinturado, cai no sangue, a Lara olhando, a gente vai ficar pontuando. Quem sabe a Lara é a minha prima, qual quero apresentar ela pra vocês. Eu não aguento, não aguento não. Eu fui olhar meu olho no espelho e quase vomito. O que é que eu tô falando sério? Eu tô falando sério. Sabe o que é que eu fiz assim que eu imagino? Só vim tá falando o que ele fez, botar a tesoura lá e... Ai, Paula, eu sei. O que foi? Eu tava falando a tesoura, mas eu sou mãe. Pois é. Abre aí, minha senhora. Ai, que coisa linda e mancha, velho, amor. Também quero ver. Mas minha gema tá fofinha. Tá passando mal, né? Oi, Capita. Sai daqui, mano. Ai, tá com muito pra nada. Ó, ó, ó. É, mocha! Foi isso aí de perto. Tá de perto. Pronto, Paula, agora vai descansar. Chegamos na viagem. E vocês nem vão adiviar o que o Paulo aconteceu com o Paulo. Fala, Paula. Fala pra eles, vai. Eu? Oxê, que voz foi essa? Isso é uma estrela. Isso é uma estrela. Isso é uma estrela. Fala pra ela. Pô, agora vamos descansar. E aí... Eu volto com vocês pra poder depois chamar o Valdemar pra ver. Pô, o segundo. Hã? Tá bom, Paula. Não precisa olhar pra mim, não. Até daqui a pouco, tchau. Tchau. Tchau, rapaz. Vem ver como é que tá seu velho amigo. O Paulo, o Rato, vem a cirurgia. Acho que eu não vou abrir o outro prato, não. Tu vai nem entrar. Abre aí, Rata. Abre aí, Paulo, pra mostrar pra ele. Deixa eu ver. É que tá doido. É que tá vermelho. Fala aí, Paulo, pra ele. Ê, 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 não pega não, moça. Fala aí, só fala pra ele como é que foi o que o médico fez lá com o tempo. É melhor tu bater o olho porque tu vomita, né? Vai, explica pra ele como é. É... Pegou a tesoura lá, cortou a carninha. Pô, acho que é a carninha. Oh! Não tem aparelho como tu bota pra consertar o tipo dentro voltar? Tem dois pontos lá pra consertar. Tem um ponto lá dentro, Paulo. Só que cai, só. Chega da agonia, Paulo. Meu Deus do céu, não. Não, tá bom. Uma semana, repouso imediato e trinta dias pra poder brincar. Correr, jogar bola. Mas parece que vai voltar ao normal ou vai ficar resplitido? Vai voltar ao normal, se pouco. Ah, o pessoal fez pra correr? Não. Poxa, hein. Ah, deixa eu fazer aí que foi melhor. Vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Só foi mesmo a avaliação do menino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.